E é com estas imagens da 21ª Sfera do Livro de Alpeza. Eu estou a fazer o mundo por noite, mais uma vez, na 21ª Sfera do Livro de Alpeza. Desistindo a apresentação do livro de Urgula, Celino, Trilhos de Uma Vida. O OTC TV amanhã vai estar aqui presente. O OTC TV nasce na 1ª Sfera do Livro de Alpeza, que foi no município de Alpeza, Biblioteca Municipal de Alpeza, e o Alpeza, Evra. É assim que termina a dizer a nossa reportagem por agora. Agradecer ao nosso amigo Rui, que tem um prefeito de gesto de acompanhar o trabalho que nós temos de fazer. Muito obrigado, Rui. Espero que vocês estão se juntando. Estão se juntando, só de vídeo para lá. Obrigado, Rui. Estão se juntando, só de vídeo para lá. 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 A Depois do espetáculo da Casemira Alves, aqui no mercado municipal, a propósito das comemorações do 25 de Abril, que o Alpiaça TV, o Montegrado, se associou a estes eventos com as suas imagens exclusivas. Praticamente terminamos a nossa reportagem deste dia de hoje, 25 de Abril. Amanhã o Alpiaça TV vai castar de novo a partir das 5 da tarde para o espetáculo de folclore protabilizado pelo Overday de Alpiaça. Amanhã depois das 5, as imagens aqui no mercado através do Alpiaça TV. Voltando até amanhã. Música 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 Joaquim Carlos Mendes Reparações Música 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 Música